E mais de 500 assaltos dentro de ônibus do transporte público da capital foram registrados só nos dois primeiros meses deste ano. A polícia tem tentado prender os suspeitos. Hoje um deles foi para a cadeia. Tiago Nascimento Fernandes estava foragido desde o fim de dezembro do regime semiaberto do Compage. É um nacional bastante violento, perigoso. As vítimas do roubo que ele cometeu na linha 640 informaram que ele chegou a encostar a arma branca, no caso faca, nos passageiros solicitando que os pertences fossem entregados. Ele é apontado como especialista em assaltar ônibus do transporte público. Agora a polícia quer identificar mais vítimas do suspeito. Quaisquer vítimas desse nacional que o reconheça, procurem as delegacias para que seja feito o procedimento criminal em desfavor do mesmo. Em depoimento, Tiago disse que assaltava ônibus desde os 16 anos de idade. Ele foi indiciado por roubo e já seguiu para o regime fechado do Compage. No ano passado, os assaltos dentro dos ônibus do transporte público aumentaram 25% aqui na capital. Foi quando o Sinetran registrou mais de 3.300 roubos. Até o final de fevereiro deste ano, mais de 500 assaltos foram registrados pelas 10 empresas que operam o serviço aqui em Manaus. Esse ano, lamentavelmente, nós já tivemos mais de 500 ocorrências com prejuízo superior a 150 mil reais. Ou seja, é um valor substancial que daria para ser investido em melhorias para o sistema. A polícia diz que intensificou as ações para combater os assaltos. E na tarde de ontem, prendeu André Costa da Silva, o Netinho, com esta arma caseira de cano duplo no Jorge Teixeira. Esse é o grande receio dele. Ele alegava que essa arma seria para uso pessoal, por questão de segurança. Mas ninguém anda com uma arma desse tamanho, né? Netinho é sobrinho de Franque Oliveira, o franquezinho do 40, encontrado esquartejado dentro de duas malas em maio de 2013. O Netinho já responde por tráfico de drogas. Ele está muito preocupado com a situação dele. Até mesmo porque a tia dele, a Patrícia, já morreu, o camarão já morreu. Ele também está sendo ameaçado de morte. André foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e foi levado para audiência de custódia no Fora Enoque Reis. E olha, essa onda de assaltos nos ônibus, o transporte coletivo da capital, foi discutida hoje em reunião entre empresários, SMTU e a Secretaria de Segurança Pública. A reunião foi para definir ações contra os assaltos a ônibus e micro-ônibus em Manaus. O CINDA Especial, que representa as empresas de transporte dos trabalhadores do Distrito Industrial, diz que os bandidos agem cada vez mais rápido e ainda na madrugada, quando os industriários aguardam pelas rotas nos pontos de ônibus. Os bandidos montam barricada, esperam a hora dos ônibus saírem, 2h15 da manhã, até às 6h da manhã ainda tem assalto no fretamento. As autoridades e os representantes dos sindicatos discutiram alternativas. Uma das ideias sugeridas pela Secretaria de Segurança Pública é de que os empresários instalem câmeras nos coletivos juntamente com o botão do pânico. Esse botão seria acionado pelo motorista na hora do assalto. A informação viria direto para o CIOPS, para que a viatura mais próxima seja acionada de forma mais rápida. Eu vou acionar a viatura e vou ver se ela está indo na velocidade, se ela está indo no caminho certo e vou guiá-la. Ou seja, então aquele delay que tinha da empresa ser acionada e acionar o 190, o 190 por esse projeto não vai existir mais. Os motoristas que fazem rotas para o distrito industrial concordam com o botão do pânico nos ônibus, diferente dos sindicatos dos rodoviários. Eles temem que os motoristas sejam mortos assim que acionem o botão. O botão do pânico pode ser bom para o distrito, mas para o transporte coletivo não, porque o nosso assalto é diferente. O distrito, o assaltante fica do lado de fora do ônibus, o do coletivo não, ele fica dentro do ônibus aguardando oportunidade. Então é perigoso para o motorista acionar o botão. Na reunião, os representantes do sistema de transporte alternativo, chamados micro-ônibus amarelinhos, reclamaram da falta de integração entre as delegacias. Segundo ele, cada uma delas só atende a ocorrências específicas, mesmo que a própria população apresente os assaltantes. Algumas vezes conseguimos prender os bandidos, nós mesmos, chegamos na delegacia e ele disse, não, não é aqui na Cidade de Deus, essa área daqui para lá é lá no João Paulo. Chega no João Paulo não é aqui, é lá na Nova Cidade. É uma dificuldade muito grande que eu acredito que com essa reunião nós vamos conseguir resolver esse problema. Nós estamos muito empenhados para que não aconteça. Essa reclamação procede, eles têm razão de estarem chateados, porque é um absurdo você proceder à detenção e depois ter que ficar procurando uma delegacia para prender o cidadão. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou hoje que vai tirar uma licença de 30 dias para passar por uma cirurgia de retirada de câncer de próstata, diagnosticado no início do ano. O procedimento será realizado no dia 14 de março em São Paulo. Durante o período de ausência, o vice Marcos Rota assume o comando do município. Em instantes, os bombeiros procuram por vítimas de acidente com lancha em Nova Unida do Norte. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho